A jornalista Denise Rotenburg conta pra gente as novas tratativas no Congresso. Olá pra você que assiste a Rede Vida. Olha, a semana foi considerada tranquila aqui no Congresso Nacional porque não houve assim pautas polêmicas em votação. O problema vai começar na semana que vem, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou aos líderes senadores que pretende chamar uma sessão do Congresso para análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, não só a projetos de lei, como também ao orçamento da União deste ano. Há uma pressão muito forte dos senadores para que esses vetos sejam derrubados, uma vez que várias emendas de comissões foram cortadas pelo governo federal quando dá sanção do orçamento no mês passado. Ou seja, a briga está apenas começando. A avaliação geral dos deputados é de que não há clima para votar grandes projetos polêmicos. E como o governo não atendeu e não cumpriu todos os acordos que estavam previstos no ano passado em termos de liberação de recursos, é bem provável que nas primeiras votações polêmicas a Casa resolva dar um recado ao Planalto. Ou libera as emendas que faltam, ou o governo será derrotado. Nós vamos acompanhar toda essa discussão ao longo da próxima semana e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana!